Filhos e filhas, no dia 11 de fevereiro de 1858, Nossa Senhora apareceu na Gruta de Massabielle, no vilarejo de Lourdes, na França, a uma jovenzinha, Bernadette Subiruz. Ao todo foram 18 aparições de Nossa Senhora a Santa Bernadette. Nessas aparições, Maria pediu que ela sempre pede oração, penitência e, especialmente, a oração do Santo Rosário. Naquela gruta, Nossa Senhora concedeu uma graça especial. Ela pediu para que Bernadette cavucasse aquela gruta e, milagrosamente, ali verteu uma fonte de água. E, a partir de então, todas as pessoas que se banham naquelas águas, todas as pessoas que bebem daquela água, alcançam graças, bênçãos especiais na sua vida. Até hoje, milagres acontecem na Gruta de Lourdes. Por isso, hoje, dia de Nossa Senhora de Lourdes, eu quero convidar a você a rezarmos juntos, a rezarmos pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes pelos enfermos. E, se você também vive na enfermidade, alguma doença, eu convido você a rezar com muita fé comigo esta oração. Vou abençoar também a água, para que, assim como as águas da Gruta de Lourdes, que jorram bênçãos e graças também, ao beber desta água, você seja visitado pela graça e pela bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, nós os pedimos em favor dos nossos irmãos e irmãs enchermos nesta oração. Senhor, que passastes pelo mundo, derramando graças e bênçãos, e curando os doentes, abençoai, abençoai esses nossos irmãos e irmãs enfermos, que eles não desanimem diante das enfermidades, mas que possam sempre, e de coração aberto, em vossa presença, em vosso amor, sentirem-se fortalecidos. Senhor Deus, olhai pelos cuidadores dos doentes, para que tenham o dom da paciência, da delicadeza e da esperança. Senhor, que todos os enfermos sintam a Tua presença, confortando-os e protegendo-os. Dá sabedoria aos médicos e profissionais de saúde. Senhor, Senhor, estende a Tua mão poderosa, como fizeste a tantos enfermos. Levanta-os em suas enfermidades. Restaura, Senhor, a saúde do corpo e a saúde da alma. Ó Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer na simplicidade de uma gruta. Nossa Senhora, Cujas palavras nos exortam a rezar o Terço, a uma vida de penitência e austeridade de fé. Ó Virgem Santíssima, que lembrando que Seu Filho proclamou ser uma fonte de água viva, e fez brotar do chão uma água para curar, e nos lavar de todas as enfermidades. Ó Mãe de Lourdes, leva-nos até as fontes da Divina Misericórdia. Ajuda-nos a beber desta água que brota do coração do Teu Filho Jesus, e que a vida, a saúde do corpo e da alma desses Vossos filhos e filhas, com a graça de Deus, sejam restabelecidos. A benção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos beber, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados, e alcançar a proteção da Vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por Vossa misericórdia, jorrem sempre para nós, águas da salvação, para que possamos nos aproximar de Vós, com o coração puro, e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós e por todos os enfermos. Amém.